Oi meus amores, tudo bom com vocês? Preparei um vídeo muito especial hoje, que são 3 looks com jaqueta de couro. Como tá fazendo esse friozinho, esse inverno chegando, eu resolvi preparar essa surpresa pra vocês e falar que tipo de looks que você pode usar no inverno. É como 3 tipos diferentes de jaquetinhas de couro. Quem me tem no snap, quem não me tem, anota aí gente, eu ainda continuo no snap. Me mandou, eu perguntei, gente, vocês querem vídeo de que? Me mandaram muitas mensagens, eu não queria mais vídeo de look pra mostrar meu estilo pra vocês, pra mostrar a gavia, não sei que roupa usar e tal ocasião. Então tá aqui, gente, vídeo de look com jaqueta de couro. Vamos ver como é que ficou? Tá preparada? Pega aí, já tira a print e já prepara que no final de semana você já tem o look certo pra usar. Mas antes de começar o vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, gente. Muitos se inscrever no canal, mas esquece de ativar o sininho pra você não ficar por fora de quando sair vídeo novo, tá? Vocês estão preparadas? Vamos lá? Então vamos lá, o primeiro look é essa jaquetinha de couro que eu sou apaixonada, eu amo ela, né? É um coringa no meu guarda-roupa, eu coloco, vai com tudo. Eu demorei muito pra achar uma jaqueta de couro com preço bom e bonita nesse estilo, essa é da Amaro, então quem quiser corre lá pro site, pode ser que ainda tenha, só amo muito ela. E eu joguei por baixo uma t-shirt, porque eu gosto muito de brincar com aquele look que você pode usar de dia, mas pode usar de noite, e uma coisa meio street. Então eu peguei essa t-shirt que eu comprei na Zara, nessa coleção de agora, que eu achei uma gracinha. Mas você pode colocar qualquer t-shirt, eu busquei nesses looks, colocar peças que vocês tenham no guarda-roupa. Então todo mundo tem uma t-shirtzinha, todo mundo tem uma calça jeans. Então esse é um look que dá pra montar. Então você pega aquela t-shirt, coloca, fica super estiloso, e aí eu coloquei essa calça jeans destroyed que eu tenho, ela é muito rasgada, muito. Eu não comprei ela assim, gente, na verdade ela é da Lelys. Eu tenho ela uns dois anos já, ela não era tão rasgada, e com o tempo foi abrindo, e eu amo esse rasgo. Eu uso como se ela fosse assim. Aí vocês podem ver que na parte de baixo da barra, ela não é dobrada. Eu gosto de dobrar pra usar com salto, com rasteira, com tênis, fica super estiloso. Deixa o look muito mais estiloso, mais divertido, descontraído. Aí eu coloquei pra variar o meu saltinho fino. Vocês sabem que eu só uso esse salto. Eu tenho um monte de sapato no meu guarda-roupa, mas eu invoco com esse. É tirinha fina, preta, que vai com tudo. Esse segundo look é um look mais pra uma noite. Fica tanto lindo quanto uma bota alta, quanto essa bota que eu coloquei. Nesse look, eu coloquei uma jaqueta de cor marrom, pra ficar um pouco mais diferente, né? Aquela jaqueta marrom, comprimento médio, comprimento bom. Ela fica linda no look que eu fiz. O que eu gosto de fazer, quando você tem aquela jaqueta muito diferentona, que às vezes é difícil de combinar, marrom, não é uma cor muito fácil de combinar. Eu joguei um tubinho preto básico por baixo. Todo mundo tem um tubinho preto no guarda-roupa, não tem, gente? Então, você coloca aquele seu tubinho, joga essa jaqueta mais diferente que você tiver por cima. Eu joguei essa minha marrom. E no pé, eu resolvi colocar uma bota. Essa minha bota é da Schultz. Esse meu tubinho preto é da Amaro. E essa minha jaqueta é da Lelis, que eu comprei há muito tempo. Esse tubinho preto, se não me engano, ainda tem no site da Amaro. E o sapato da Schultz foi da última coleção de inverno. E eu sou apaixonada por esse sapato. Quem não viu, tem até um vídeo no meu canal das minhas botas preferidas, tem lá no canal. E eu gosto muito dele, porque ele é alto, fica descontraído. Mas se você quiser colocar uma bota over the knee, aí também fica super estiloso. Então fica a dica. Pega aquele seu tubinho preto e coloca aquela sua jaqueta mais diferente que tiver, que vai ficar super legal. Esse look 3 é um look mais elegante, moderno. Eu gosto muito dele. Essa minha calça, eu sou apaixonada por ela. Também só uso ela. É da Amapô, que eu comprei há um tempinho. Então é uma calça de cintura alta. Eu acho que um jeans flare, de cintura alta, fica super elegante. E nesse look, eu peguei uma jaquetinha mais curtinha, pra brincar com essa ideia da jaqueta curta, com uma cintura alta. Se você for usar uma jaqueta de couro curta, é muito legal usar com uma parte de baixo mais altinha, pra não mostrar o umbigo, não mostrar a pele. Ficar uma coisa mais elegante. Então nesse look eu usei a jaquetinha. Essa minha jaquetinha é da Renner, que eu comprei também há uns dois anos. Gosto muito dela. Embaixo eu coloquei uma camisa de seda preta. Uma camisa preta, todo mundo deve ter no Guaita Hope. Então pega aquela sua camisa, se a jaqueta for mais curtinha, coloca ela e sempre joga uma parte de baixo, de cintura alta. E pra alongar o corpo, pra ficar mais bonito, eu coloquei essa minha calça, que ela é flare. Flare, pra quem não sabe, é aquela calça que abre uma boquinha de sino embaixo. Ela é justinha, mas abre no final. Isso dá uma alongada pra quem for mais baixinha. E fica super legal o look. Fica moderno, estilosa, descontraída. E super elegante. Aí o sapato, você pode escolher conforme o comprimento for da sua calça. Eu tô com a minha bota aí por baixo, mas o sapato não vai mostrar. Tem vezes que eu gosto até de usar a nabela. Porque fica confortável. Você vai naquele lugar que tem que andar muito, você põe uma nabela, ninguém vai ver o seu pé. Você vai ver a calça e fica super elegante. E o que vocês acharam desses três looks? Quem aí gostou? Quem gostou, curte o vídeo. Deixa nos comentários, se vocês tiverem alguma dúvida, quer algum outro vídeo sobre alguma ocasião especial, algum tipo de peça que vocês não consigam fazer look, que eu ajudo vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, me seguir. Faça lá nas redes sociais, lá no meu Instagram tem muita mais novidades de look que eu posto diariamente. E fico esperando vocês no próximo vídeo. Um beijo! Tchau, 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 tchau.